E aí galera, já coloquei o suporte do fio de óleo ali, o cavaleiro de óleo Já coloquei o distribuidor no lugar, as coisas estão tudo no lugar Agora vamos colocar juntinha Só preciso fazer mais alguns... Eu já limpei aqui também, passei uma escovinha, passei um ar Tudo bem limpinho Só conferir aqui se tá tudo certinho Ó, tudo ok E tá aí rapaziada, tá tudo montadinho Eu dei uma geral no cofre aqui Na parte elétrica, porque tinha... Tava... Nossa, uma bagunça isso aqui Eu dei uma geralzinha Passei uns fios por baixo, outros por cima ali pra ficar no chicote Tava tudo um aranhado de fio aqui, tudo jogado Tudo... Uma bagunça Agora tá melhor, tá ainda mais ou menos, mas tá bem melhor Agora vamos montar aqui Pra gente poder terminar a linha de contigo, colocar o dosador, colocar as coisas E finalizar, beleza? Então bora Galera, o que eu tô fazendo aqui agora Passa um olhinho no parafuso Vai, volta Só pra limpar a rosca de qualquer impureza que tenha lá dentro Na hora de apertar Aí não dá falso torque, entendeu? Ó Até aqui ó, ele deu uma endurecida, mas finalizou a rosca Ó, agora já ficou mole, entendeu? Porque daí ele limpa a rosca É uma dica aí pra vocês Façam entre todas as roscas Ó, vem a sujeirinha, você vem com paninha Dá uma limpadinha Limpa ali E boa Vem aqui na última rosca ali, que o resto eu já fiz tudo Só um pouquinho de óleo, não precisa de muito óleo Mesma coisa, começou a endurecer, você volta um pouquinho Vai de novo Isso aí rapaziada Só uma dica aí pra vocês limpar Antes de colocar o cabeçote e torquear Que daí se não, depois dá falso torque E não aperta direito Aí não fica bom Beleza rapaziada? Vamos para 4 mancais Tem cabeçote, a P aqui tem 3, tem cabeçote com 4 e 5 É que isso aqui tem a curvatura, que é igual essas aqui Então, agora o porquê que saiu de fábrica com 4, 3 e 5 Eu não sei Salve rapaziada, continuando aqui o vídeo E rapaziada, fui comprar as coisas que eu precisava para o carro O que eu precisava? Um pedaço de mangueira de combustível Que estava precisando Faltou Um tampãozinho ali, vocês já vão ver para quê Comprei uns jiclezinhos porque os meus estavam acabando Eu comprei um punhado de jiclezinhos lá Esse injetorzinho aqui É um injetor 70 que vai para o carburador do Voyage Cara, comprei algumas coisas que eu precisava E um dos mais importantes é essa barra rosqueável Que ninguém fala Os parafusos originais do carburador 2E não é assim Não é com porca Ele é um parafuso mesmo Não é uma barra rosqueável com parafuso Então você vai aqui Numa loja de ferragens aí Pede uma barra rosqueável M6 As parquinhas 10 M6 Tira os parafusos originais do 2E E coloca isso aqui Aqui com o 2E ali E aquela tampa de pressurização ali Ele vai ficar mais ou menos com 16,6 centímetros Então vamos cortar aqui e já vou mostrar para vocês lá Detalhe rapaziada Eu deixei a porca aqui por quê? Porque na hora que corta Ela dá uma judiada na rosca Aí o que eu faço? Vem aqui com a porquinha Dou uma Passo ali Como se fosse fazer uma rosca nova Ó, já era Já fez a rosca Agora dá para dar uma desbastadinha aqui Passar no esmeril ali Joga para cá de novo Como são 3 barras Então tem que fazer as 3 iguais Eu já tinha medido, tá? Por isso que eu não medi agora Então vou mostrar aqui para vocês 16,5 16,5 Esse aqui eu costumo ter já cortado na oficina Já tem alguns só que acabou os meus Então daí eu estou fazendo outros E aí 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 E aí